Vários refugiados passando para a Polônia, fugindo da guerra, aqui na fronteira de Dororúzki, durante a madrugada. Um frio de menos 2 graus. Mas a fila é muito menor do que em outros pontos ao longo da fronteira entre Polônia e Ucrânia. Ali, lá para frente, está a Polônia. Aqui, agora, o Rodolfo está resgatando essa moça ucraniana com essa menina, essa criança. E um bebê também vai dar carona para eles até a Polônia, até Lublin, ali próximo na fronteira. Agora, mais 4 ou 5 horas de viagem de volta. Trouxe os mantimentos para a estação de Lviv e agora retorna com esses refugiados, que vão ganhar aí um tempinho, depois de ficar muito tempo aqui na estação de Lviv. Rodoviária de Helm, destino final das ucranianas que o Rodolfo buscou lá em Lviv. Ainda estou no carro, porque a gente vai entender qual trem elas devem pegar. Rodolfo fazendo a entrega aqui de alguns itens da doação. Estão na rodoviária aqui de Lviv.